Pode falar, sou eu Que eu vou falar, sou seu Pra que falar se deu Muito mais que bom, muito mais que bom Uh, nega, tu sabe não tá fácil De sair na rua, uma cota pra minha casa Então vamos na sua Pode ficar à vontade, pode ficar nu Já que a casa é sua E eu tô por aí, se tu quiser me ver Com tanto que não se importa, às vezes cê na TV Agora eu tô, pode falar o que quer Sabe que eu sou homem de uma mulher Baby, chega Dego Baby, chega perto E quem sabe a gente encaixa tipo Lego Vem cá que a viagem é pro teu prédio Vem cá, vou te mostrar o bagulho a sério E eu sei que só me conheces da rádio Ainda assim eu não vejo nada de errado Da conversa para a prática é rápido E do nada somos um só Pode falar, sou eu Que eu vou falar, sou seu Pra que falar se deu Muito mais que bom, muito mais que bom E a linda nós somos muito mais que é Lisboa, São Paulo e a Tuvaz E a Tuvaz Baby, tu e eu é uma Vibe, uma Vibe Não pode ficar, pode se deitar Experimentar, que vale a pena Então tira a roupa Então tira a roupa Também vou tirar, posso te ajudar Não tem problema Pode falar, pode falar, sou eu Que eu vou falar, sou seu Pra que falar se deu Muito mais que bom, muito mais que bom Muito mais que bom, muito mais que bom E ainda é mais um som, yeah Música